E o governador Ronaldo Caiado comentou a notícia de Goiás liderar por cinco meses e permanecer no topo do ranking do Caged e também do saldo de 6.413 empregos de janeiro a dezembro de 2020. Vamos ver. Goiás, ele encerra o ano aí com um saldo positivo, mas não é em apenas um segmento. Eu acho que o ponto alto que deve ser enaltecido nessa nota feita pelo Caged é que ele é positivo em indústria, comércio, serviços, agropecuária. Então, Goiás hoje é também a maior produção industrial do país.